Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tops e Artistas, onde você fica por dentro o que rola no mundo dos famosos. Então, bora para o conteúdo de hoje. No vídeo de hoje, nós veremos Artur Aguiar revela que não herdou amigos do BBB22, não posso obrigar ninguém. O que será que Artur quis dizer com isso? Artur Aguiar, vencedor do BBB22, pôde ter ganho um prêmio de R$ 1,5 milhão, mas as amizades não duraram fora da casa mais vigiada. Durante uma passagem pelo Altas Horas, na noite deste sábado 21, o ator e cantor revelou que Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André não quiseram manter a amizade fora da casa. Gosto muito de PA, Scooby e DG. Ainda estou aberto, mas não vou forçar ninguém a querer ser meu amigo. Tudo que posso dizer é que tudo que dei a eles foi de coração realmente, declarou Artur. Ele também revelou que no game separava as relações pessoais, mas mantém um carinho muito grande pelos colegas. O cantor disse ainda que tentou entrar em contrato com Paulo André, para parabenizá-lo pelo sucesso após o reality. Mas a conversa estava distante e fria, e eles ficaram de marcar o encontro para colocar o papo em dia. Envei uma mensagem para ele no Instagram. Eu vi que ele assinou um contrato com uma agência de modelo. Mandei mensagem parabenizando e dizendo que tudo que falei na casa era verdade. Que eu gosto muito dele. Gostaria de manter uma amizade com ele. Pedi desculpa pela demora, porque a vida está corrida. Mandei meu número de telefone novo, para a gente poder se falar por WhatsApp, contou. Demorou um tempo, ele me respondeu. Agradeceu muitos parabéns. Ele disse que estava recebendo muitas informações, e a cabeça dele estava muito bagunçada, e ia me chamar depois. Para a gente poder conversar, continuou Artur. Ele ainda não chamou. Eu respeito o tempo dele, mas acho uma pena, porque tudo que entreguei para ele foi de verdade. E aí, o que você achou? Nos conte nos comentários o que achou desse vídeo. Qual a sua opinião em relação a essa situação de Artur com os outros brothers. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Até mais e gratidão!